Tu achas que a floresta volta a acordar? Só o Otto Hallen sabe? Otto o quê? Quando eu era pequena, a minha mãe cantava-me uma canção sobre um rio especial chamado Otto Hallen Que continha todas as respostas sobre o passado Sobre aquilo de que fazemos parte Uau! Podes cantá-la para nós? Podes? Pode ser! Aqui ao meu lado Aconcheguem-se O vento norte chega ao mar E há um rio tanto para contar Durma logo e verá O rio te leva a se encontrar Suas águas vão trazer Os secretos que você não vê No som deves vermelhar Mas fundo não vais-te afogar Se alguém o ouvir mostrar o heredo E a magia em ela fluir Não deixe o medo atrapalhar A enfrentar O que o rio trouxer A memória é o seu lugar A memória é o seu lugar Hoje a mãe Sempre vai lembrar Meu amor regressarás Ao perder tudo Encontrarás O atojarás A memória é o seu lugar O teto não vai ter